E aí, gente, lindra! Eu esqueci de muitas maquiagens que eu fui comprando e recebendo ao longo do tempo e eu juntei aqui algumas que parecem ser bem interessantes pra gente testar junto. A maioria delas eu comprei, inclusive eu comprei na Amaro, gente. E é isso, a gente vai testar junto. Olha só, só deixa eu dar um spoiler pra vocês. Esse iluminador aqui é a Chromazone da SheGlam, que eu esqueci de testar no último vídeo. É isso. Hoje eu vim de cabelo preso, passei até um fixador aqui pra segurar essa franja. O que vocês acham? Vocês gostam, assim, dessa Gab sem franja? Gente, por mais que eu tente, eu tento, eu juro, eu tento muito. Me reconheço muito de franja, gente. Mas eu vou me esforçar. Existe um lado meu que quer muito parar de usar franja e existe outro lado meu que fala Ai, mas eu me sinto tão mais bonita de franja. Enfim, ninguém liga, né? Isso é uma coisa que eu tô falando com vocês há, sei lá, desde que esse canal existe. Mas eu vou ser forte, vou ser forte. Ó, primeiro eu vou hidratar aqui o rosto. Eu tô usando o LF Pro, já testei com vocês no canal e, gente, pelo amor, isso aqui é muito bom. Deixa eu até contar pra vocês, eu andei meio sumidinha lá dos stories, pra quem acompanha. Eu fui visitar os meus avós, acho que eu falei no vídeo de Páscoa, né? Fui pra Presidente Prudente. E eu percebi que eu tenho muitas seguidoras de Presidente Prudente, gente. É muito longe daqui da onde a gente mora, tipo, o Centrão, sabe? São Paulo. E eu sempre vou de busão. Busão, umas oito horas de viagem. E aí eu sempre fico no impasse. Será que eu vou conseguir dormir ou não no busão? E aí na ida, gente, dormi perfeita. Nossa, sério, difícil conseguir dormir. Na volta eu não dormi nada. E aí desregulou meu sono. Eu entrei num período de insônia. Ai, tá difícil. Quem olha assim, nem parece que a pessoa não dormiu a noite inteira. Tipo, era quatro horas da manhã. Ela estava olhando pra fora da janela e falando, Deus, eu só queria dormir. Sério, gente, só quem passa por isso sabe o quão é ruim você não conseguir dormir, né? Se já tiver um negócio que é, tipo, fobia de dormir, eu tenho medo quando vai chegando a hora de deitar. Porque eu fico pensando, eu não vou conseguir dormir. Não durmo. Eu tô há uma semana. Aí eu tive que comprar um remédio pra dormir. Só que aí eu não tomo remédio porque eu tenho medo de ficar viciada. Porque uma época eu só tava conseguindo dormir com remédio. É horrível. E aí, gente, é isso. Fobia de dormir. Vai chegando a hora de dormir. Você tem medo de não dormir. Aí você fica com o pensamento a milhão e não dorme. É horrível isso, né? Aí agora eu sei porque eu tenho a memória cagada, gente. Porque minhas noites de sono não são das melhores, sabe? É o seguinte, povo. Antes da gente ir pra base, eu vou testar esse produto. Eu gosto muito dessa marca que é a Jolie Jolie. Chama Luminous Drops. Olha que embalagem bonita. Ela é pretinha com esses coloridinhos. E ele é umas gotinhas de iluminador. Eu comprei faz tanto tempo isso aqui que eu nem lembro como que usa. Se é no rosto, se é no corpo. Mas a gente vai descobrir junto. Eu comprei a cor 2. Ai, que lindo. Olha a embalagem disso aqui, que fofinha. Nossa, minha uia tá meio preta porque eu tava mexendo com terra. Tava cavando a grama lá na frente. Gotas de iluminador. De iluminador. Shake well before use. Vamos ver. Ah, eu achei que ele era tipo de gotinha de pano. De conta gota. Mas ele é um pump. Ó. Ele é bem líquido. Olha. Nossa, que lindo. Caraca. Vamos passar assim, ó. Passar aqui. Nossa, que cheiro bom. Nossa, que cheirinho de rosa mosqueta. Meu Deus, que poder de iluminação. Gente, isso aqui você mistura no hidratante, passa no corpo. Eu vou passar antes assim na pele. Pra gente ficar com a pele bem luminosa. Mas então, gente, falando aí. Deem dicas do que vocês fazem. E aí, eu já sei que eu não tô nem mais com insônia. Eu tô com ansiedade. Acho que é ansiedade generalizada. Por não dormir. Tipo, não durma e a ansiedade piora. Aí eu fico com medo de dormir. Sabe? E aí, o que vocês fazem? Porque assim, gente. Eu já tomei tantos remédios. Eu odeio ter que ficar tomando remédio. Me sentir refém. Eu acho que eu fico pior, sabe? Porque os remédios que tem pra dormir, que são bons, funcionam pra mim. São remédios que você pode ficar dependente. E aí, pra você ter a mesma eficácia, você tem que ficar aumentando a dose. Tipo, zolpidem, essas coisas. Mas é, uma época eu fui refém de zolpidem. Era terrível. Só conseguia dormir com ele. E aí, eu fiz a belíssima cagada de lá na viagem com os meus avós. Eu tô comprar um zolpidem, né? Que eu tenha receita e tal. Porque eu... Vamos pro psiquiatra, né, meninas? E aí, me deram um zolpidem baratinho. Eu nunca tinha visto isso. O zolpidem não custa barato. Eu paguei 18 reais. E ele era meio estranho. Eu tomei ele e me deu sono. E aí, eu dormi. Só que eu ficava acordando durante a noite. E eu falei, cara, esse zolpidem tá zoado, né? Meio bagaceira. Mas continuei tomando. Pra quê, gente? Ele que me cagou toda. Enfim. Enfim, essas coisas. Olha só. Que iluminador lindo. Isso aqui, gente, é pra você usar nos pontos que você quer unar, por baixo da base, misturado com a base, com hidratante no corpo. O que eu gostei muito. Não sei nem porque eu coloquei o negócio de volta na caixa. Tô conversando com vocês e esqueci. Eu gostei muito porque ele é muito líquido. E ele é muito gostoso e fácil de espalhar, olha. Olha isso. É muito, muito líquido. Nossa, Jolie, Jolie, arrasaram. Olha isso aqui. Caraca. Aí agora a gente vai com a base pra ver a diferença no acabamento. Vou usar a base satin da Vizela. Já tem vídeo dessa base aqui no canal. Essa base é simplesmente esplendorosa. Pra mim, é a melhor base que a Vizela já lançou. Sendo que eu sempre gostei de todas. Todas foram muito boas. Essa base, gente, tem 18 tons disponíveis. Assim, é loucura. E aí, eu vou falar que quem quiser comprar tem meu pão de desconto de 15% direto no site deles. E aí, se você comprar o corretivo e a base, você ganha uma scrunchie de seda. Não é seda, não. Settin. Nossa, eu tava com saudade de gravar maquiagem. Eu viajei semana passada e fiquei muito tempo sem gravar make. É como se, tipo, eu ficasse muito tempo sem falar com a minha amiga, sabe? Corretivo também. Eu vou usar o satin da Vizela. Muito bom, por sinal. Eu amei demais esse aplicador. Ele aplica... Tipo, ele encaixa muito bem, gente. Sério. Que delícia de produto, Vizela. O que eu senti com esse negocinho aqui que ilumina, gente? Que ele deixa um glow a mais real. Ele não deixa aquelas micropartículas de glitter. É só glow mesmo. Eu tirei o excesso na minha mão e olha como ficou. Você entende? É tipo, aquele brilho molhado. Escandalizado. Bonito e delgado. Olha isso. Nossa, amei essa pele. Oh my God. I really like it. Tô cheia de espinha. Gente, dormir é a questão da vida, né? Se você não dorme bem, você piora a sua pele. Eu tô me sentindo horrorosa, assim. Cheia de olheira. Minha pele encheu de espinha. Sua memória não fixa. Você começa a se alimentar mal. Eu parei de sentir tanta fome. Tô me sentindo mais cheia, sabe? Eu como menos e me sinto mais cheia. Assim, não é bom pra mim. É isso. Tava até vendo um vídeo do quão é importante você dormir. Aí, logo depois, me dá esse negócio. Se a vida é louca. Que glow perfeito. Claro que a base, ela tem um glow já. Porque ela é de cetim. Tem esse acabamento de cetim, sabe? A cetinato. Olha, nossa. Tão muito glow. Glorégica. Vou passar o pó da LF Pro. Lu Ferraz. Que eu estou viciada nesse pó, gente. Ele é muito bom, cara. Se você parar pra pensar aí. Você fala, ah, Gabi. Tô precisando comprar um pó. Gente, comprem o da Lu. Esplêndido. Perfeito. Não tem o que falar. Eu ainda tenho que testar o eye powder dela, né? Mas esse aqui do rosto, ele é tão fininho que você nem precisa de um mais fino pros olhos. Mas eu quero testar. Muito bom essa embalagem que você controla, assim. Sério, eu tô fã desse pó demais. Muito, muito fininho. Finisculo. Daí que vocês vão perguntar que pincel é esse. É da linha da Ruby Rose Fills, o Duo Fiber. Muito bom. Inclusive, pra deixar o pó assim, bem espalhadinho. Gente, o que mais que nós temos aqui? Comprei também, parabéns pra mim, que preenchi a sobrancelha, sendo que tinha um produto pra preencher. Mas tudo bem, a gente tira e coloca. Da Clasme, o Eyebrow Marker. Eu peguei produtos, gente. Eu lembro que eu peguei esses produtos aqui pra fazer um vídeo. Makes que ninguém conhece. Só que aí eu acabei deixando, ficou obsoleto. Eu já nem queria mais gravar com esse tema. São produtos diferentes mesmo, assim. Que eu não conhecia. Ele é um lápis pra sobrancelha. Tá focado. Vou tirar de um lado só, porque a gente até consegue comparar com o que eu já tinha feito. Até com as cores. Espero que ele não seja cinza, senão não vai ser legal. Olha só, gente. Ai, olha. Nossa, eu amo quando eu esqueço completamente como são os produtos. De um lado, ele é assim, ó. Pra você desenhar os fios. E do outro lado, ele é uma caneta. Eu lembro uma época que a Candice Berenice lançou uma caneta de sobrancelha, que ela era perfeita. Eles descontinuaram, não sei porquê. Mas, ó, vamos ver aqui. Vou fazer assim. Calma. Tá seca? Ah! Ai, que susto. Não, tá seca! Mas, de qualquer forma, esse não veio. Aí ficou triste, né? Porque a gente compra um negócio pra funfar e não funfa. Ó, vou fazer aqui esse pezinho que tá... Nossa, isso é bom, gente. Porque ele é tipo um delineador de sobrancelha. Ele é muito fininho. Ó, dá pra você desenhar pelo por pelo. Tem que tomar cuidado pra não ficar muito grosso. Legal. Nossa, dá pra fazer uma sobrancelha super natural com facilidade. Porque o lápis, apesar de você conseguir fazer fininho, às vezes ele vai engrossando a ponta, né? Porque ele vai desgastando, a pontinha vai ficando mais grossa. Aí você tem que ficar apontando pra ficar sempre fino. Aqui não. Aqui é tipo fininho o tempo todo. Não que eu esteja fazendo uma sobrancelha linda, né, galera? Mas olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui onde tá riscado, é onde eu já tinha riscado com a caneta. Ó. Nossa, muito bom. Eu gostei da cor, viu? É um marrom mais neutrinho, assim. Nem muito quente, nem muito frio. Aparentemente eu achei legal. Só não gostei do que essa daqui veio cagada. Dá pra você fazer os pelinhos pra cima. Aqui eu preenchi com esse gel da Benefit. Meio de qualquer jeito, tá? E aqui eu preenchi com a caneta. O que vocês acharam? Perdi um pouco a mão do design da minha sobrancelha, mas tá tudo bem. Bom, a princípio eu achei muito boa a caneta fininha. Gostei muito da cor. Mas não vou poder avaliar essa porque veio seca, né? Então eu acho que seria legal se ela funcionasse. Porque ele já desenha mais vários pelinhos de uma vez só. Poxa, eu vou tentar fazer isso aqui pegar. Mas se pegasse eu acho que ia gostar. Eu gostei. Gostei, vou usar mais vezes. Achei que dá pra fazer uns fiozinhos bem fininhos com isso aqui. A cor que eu peguei foi a cor média. Médium. Caneta para as sobrancelhas médium. Ainda vamos falar de pele. Vamos testar o tal do iluminador cromado. Chromazon da SheGlam. Eu comprei pra testar no último vídeo com vocês. Eu simplesmente esqueci totalmente dele. Gente, sério. Olha. Primeiro essa embalagem aqui de fora. Toda linda cromada. Agora, olha isso. Olha essa embalagem. Que coisa linda. Ela é cromada, tá vendo? Aqui o roxo, o verde. Ela é bem pesadinha. Ó. Nossa, é muito gostoso isso. Ou embalagens pesadas. As marcas me ganham na embalagem, hein? Sou facilmente ludibriada. Ai, vem o espelhinho? Não. Não é um espelho, não. Parece que é, mas não é. E vamos ver esse iluminador. Tem que ser cromado, pelo menos. Oh, my God. Muito lindo. Não, calma. Ó, olha no meu dedo. Cara, é louco porque a câmera não mostra, não mostra o real. O quão cromado tá. Será que se eu desligar, diminuir a luz um pouco? Assim, ele brilha roxo, amarelo e de leve, assim, bem de fundo verde. Eu amei essa embalagem, tá? Super pesadinha. Vamos passar aqui. Esse é o momento. Será que eu vou amar? Olha isso aqui, povo. Preciso dizer algo? Eu vim direto de Cyberpunk para entregar este iluminador a vocês. Temos aqui um iluminador com perfeição. Porque ele tem um brilho rose gold, um dourado. E dependendo, assim, eu não vejo o verde. O verde eu vejo mais aqui, sabe? Acho que eu fui influenciada pela embalagem, na real. Não vejo muito verde, não. Porque embalagem tem verde, né? E assim, gente. Olha, além da cor linda cromada, ele é ultra fininho. Então, ele dá aquele glow que a gente merece. De uma senhora com muito dinheiro na conta. Olha isso. Não, sério. E aí, o que eu vou fazer? Vamos ver se ele fica legal por cima de uma sombra colorida. Vou usar o rosa dessa paleta, que inclusive é mara. Gente, é a paleta da Mulher Maravilha. Ela é muito boa. Testei já com vocês no canal. Ai, gente. Tô com aquela música The House of the Rising Sun na cabeça. Que é a música que meus avós não paravam de ouvir quando eu fui pra lá, né? Enfim, gente. Aí eu fiquei com muita... Tô com muita saudade deles. Eles moram lá em Pirapózinho. É uma cidade depois de Presidente Prudente. Então, é longe, Pacas. E, tipo, é muito quente lá, gente. Isso é louco. Loucura! Tipo, se lá tiver 30 graus, a sensação térmica vai ser de, sei lá, 40. É muito além do que o normal, sabe? Às vezes não tá nem sol e você tá sofrendo de calor lá. Mas, assim, quero voltar logo. Agora a gente vai pegar um pincelzão. Vou ser esse mesmo aqui, ó. Vou passar um fixador. Só pra molhar ele, na real, sabe? Pra gente ter um negócio mais power aqui. Ah, ele dá um brilhinho, né? Aquela coisa, né? Vou passar com o dedo. Nossa, fica bonito por cima de sombra, hein? Porque ele tem uma textura bem gostosa. Não é aquela textura super seca, sabe? Ele é sequinho, mas não tanto. Olha, tá vendo? Dependendo de como você... De como a luz bate, Ele fica rosa, ele fica dourado. Eu achei que realçou muito esse tom de rosa nos meus olhos. Agora eu vou pegar mais com o pincel, ó. A gente faz assim. Com o dedo funciona mais, gente. Não tem jeito. Ele dá mais intensidade. Olha só, gente. Como ficou bonito. Eu achei que realçou super rosa. Dá pra usar por cima de sombra. Fica bonito, sabe? Mas, assim, eu achei que podia dar um cromado mais bonito. Parece que eu passei um iluminador comum. Até porque essa embalagem aqui, ela traz bastante... Cria bastante expectativa, né? Ela é toda cromada e tal, pesada. Ai, eu esperava um cromado mais power aqui. Mas vamos lá. Eu tenho ainda dois produtos. O Bloom, que é um gloss da marca do Lucas Lucas. E temos este... Esta... Mascara de cílios. Ó. Happy Beauty. Ele tem essa embalagem branquinha aqui. Branco com... Coral. Bonita. Gostei. Vamos ver qual é que é. Olha! O aplicador é aquele da Bruna Tavares, da MAC. Bem pequenininho. Oh my God. Nossa, eu tinha esquecido quanto esse aplicador é bom pra mim. Caramba! Ele revive muito os cílios. Olha esse antes e depois. Pô, vou... Não, não tem nem o que falar. Vamos trazer bem pra pertão mesmo. É loucura isso aqui, hein? Esse aplicador é bom. E assim, né? Não vamos falar que é só o aplicador. A fórmula tem que ser boa. Se a fórmula for uma bosta... Ai, não pega nada. E olha, a fórmula dessa máscara é muito boa. Ele já vem meio durinho assim. Não é durinho, vem no ponto, sabe, gente? Nossa, gente. Uma camada. Sério, eu tenho cílios. É difícil umas máscaras ficarem boas de primeira comigo. E olha isso aqui. Ele deu uma boa curvada, hein? Gente, eu não tava dando nada. Tinha esquecido total. Cara, eu tô muito impressionada. Olha isso! Olha isso! Gente, uma camada, tá? Porque vocês estão vendo eu passar várias vezes. Vocês vão falar, Ai, Gabi, você passou mais de uma camada. Não. Uma camada é quando você xuxa aqui dentro. O que eu tô fazendo é penteando. Penteando os meus cílios. Eu tô muito impressionada. Caraca! Deixa eu pentear mais. E aí, o que eu vou fazer? Dá aqui uns dois minutinhos. E a gente passa uma segunda camada. Mas, povo, olhem isso de perto. Sério. Sério. Tô muito chocada. Eu tenho cupom de desconto ativo na Amaro. Que ele dá 20% de desconto se for sua primeira compra. Ou se vira e mexe assim, ele tá dando desconto pra todos os clientes. Vamos pra segunda camada, gente. Olha, eu tô muito chocada. Meu pai do céu! Não, não dá. Gente. É muito, muito bom. Não, sério. Muito bom. A fórmula perfeita. Esse aplicador dá muito certo. Caraca, gente. Nossa, deu uma alongada louca aqui. Não, vamos de zoomzão, né? Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Olha. Esses são os meus cílios, gente. Ó, tá vendo? Ele não é muito comprido. Não, eu tô impactada, real. Happy Beauty. O que vocês fizeram comigo? Vou ter que comprar mais produtos dessa marca aqui. Pra gente testar. Porque eu fiquei bem impactada. Uma camada o negócio já levanta, assim. Ela levanta de fundo isso aqui, gente. Quem não é cliente Amaro ainda, vai fazer o cadastro. Comprar pela primeira vez, usem meu cupom, tá, gente? Vocês vão ganhar 20%. Isso aqui é uma máscara que se você me perguntasse, Gabi, posso comprar? Minha filha só vai. Vai com Deus. Isso aqui é bom demais. Agora, nesses lábios, vamos lá. Marca do Lucas Lucas. Gente, eu demorei pra saber que é a marca dele. Porque eu, pelo menos na base de pessoas que eu sigo no Instagram, eu quase não vi ninguém falando dessa marca aqui. Que é a marca Bloom. Make Up by Lucas Lucas. Esse aqui é o gloss dele. Ó, eu achei a embalagem bem bonitinha. Olha só. A cor. Claro que eu tinha que pegar essa cor, né? Falar na embalagem, é uma embalagem bem simples. Me lembra bem as embalagens da Tracta. Nossa, tem um cheirinho delícia. É meio de tudo de fruto, o cheirinho. Hum. Que gloss diferente. Ele é muito fininho. Geralmente a gente tá acostumado com gloss que é mais grossão, sabe? Por mais que ele não deixe baba, que a maioria dos gloss hoje não deixam baba, eles são mais grossos. Esse aqui é muito fininho. Parece que eu tô passando um lip oil com bastante cor na boca. Eu amei. Ele deixa uma textura muito hidratante na boca. Tem que ver se essa fórmula não vai escorrer. Se você passar muito, porque ela é muito fininha e muito molenguinha. Deixa eu ver se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Não, não vai dar pra vocês verem, gente. É só passando mesmo, assim. Tem bastante pigmentação e é um gloss fácil de usar. Eu não sou muito fã de gloss com muita pigmentação, justamente porque é aquela coisa com muita cor e uma textura mais grossa, mais gelatinosa. Já esse, eu amei justamente porque ele é bem fininho. É tipo um lip oil com bastante pigmento. Eu amei, amei demais. Me surpreendi. Preciso comprar mais coisa da marca dele também. Gente, sério, amei. Que delícia. Amei o cheirinho também. Tem gostinho. Tô tirando aqui o excesso. Deixa a boca bem hidratada. E aí, o que vocês acharam desse iluminador? Gente, sinceramente, eu amei tudo que eu testei. Esse Lume Drops aqui eu achei, assim, espetacular pra você usar no corpo, no rosto. Não preciso nem falar da máscara de cílios. Me surpreendi com gloss. A única coisa que eu não pude falar, nossa, amei, comprem, foi isso aqui da Clasme que deixou a desejar porque veio seca, né? Então a gente não conseguiu avaliar 100%. Mas de resto, gente, maravilhosos. Tudo que eu tiver cupom e links eu vou deixar aqui. E, gente, se vocês forem comprar, lembrem sempre de usar os meus links que vocês me ajudam muito. Clique aqui no meu último vídeo que eu fiz umas compras na Shein de roupas coloridas que deram muito certo. E aí, gente.